Dúvida. Fiz sexo com meu parceiro e ele ejaculou duas vezes. No dia seguinte, fui forçada a ter uma relação com outro cara e ele não ejaculou, mas não teve proteção. Posso engravidar de qualquer um dos dois? Olha só, eu acho que essa tua dúvida é muito importante e ela traz pra gente várias camadas de discussão. O primeiro aspecto é que você foi forçada, você foi obrigada a fazer sexo com o cara sem a tua vontade. Você foi vítima de violência sexual e isso exige algumas condutas, algumas decisões. A primeira decisão que eu acho que é fundamental é que você procure um serviço de saúde o mais rapidamente possível. E por quê? Porque como você teve uma relação sem proteção, você foi exposta ao risco de uma série de infecções sexualmente transmissíveis. Nesse caso, o médico que te recebe no serviço de saúde pode prescrever alguns antibióticos, pode prescrever a PEP, que é a profilaxia pós-exposição que previne contra a infecção pelo vírus HIV e também pode prescrever uma contracepção de emergência com a pílula do dia seguinte, que deve ser iniciada até 72 horas depois da relação suspeita. A PEP também deve ser iniciada até 72 horas depois da relação suspeita. Então, do ponto de vista médico, seria muito importante que você chegasse rapidamente ao serviço de saúde. Do ponto de vista da saúde mental, também é fundamental que você consiga chegar em algum tipo de suporte para que você consiga atravessar essa experiência, essa fase, de uma maneira mais respaldada, mais amparada, que você possa ser acolhida por um serviço de saúde mental. Além de tudo isso, é central, é fundamental que esse caso seja denunciado. Sim, você foi vítima de violência sexual e as medidas legais são essenciais nesse tipo de situação. Agora, o que acontece? Muitas vezes a vítima de violência sexual, por conta do medo, do trauma, do receio, da dificuldade de lidar com a situação, fica paralisada. Não conta para ninguém, não divide com ninguém e sozinha, às vezes é mais difícil tomar todas essas decisões, ter todas essas condutas que a gente comentou aqui. Portanto, não é incomum que diante de uma situação de violência sexual, a vítima não procure nenhuma forma de suporte nem de ajuda e tente resolver essa situação sozinha, da melhor maneira possível. Que é, como a gente comentou há pouco, muito difícil diante da magnitude do impacto emocional de tudo isso. Agora, em relação à questão que você trouxe, preocupação com risco de gravidez e com a possível paternidade dessa situação de gravidez, é muito mais provável, caso você estivesse no período fértil, que a gestação fosse resultante da relação com o teu parceiro estável. Vocês tiveram uma relação no dia anterior ao episódio da violência sexual, com ejaculação. Caso você estivesse no período fértil, seria muito mais provável que você engravidasse do teu parceiro fixo. Na segunda situação, não houve ejaculação, mas também não teve proteção. Então, em teoria, existe um risco, embora muito, muito, muito menor do que na relação com o teu parceiro. Agora, de novo, além dessa tua preocupação com a questão da paternidade, acho que tem todas essas camadas, todas essas discussões que a gente trouxe aqui pra você. E não hesite em denunciar essa pessoa, tá bom? Então, muito obrigado por você ter compartilhado essa tua situação com a gente num momento tão complexo, tão difícil. e espero que você tenha todo o suporte possível nesse momento. É isso aí.